com resultados de 5 e de 10 anos. Foi publicado no Oftalmology em abril de 2018. Não possuo conflitos de interesses com o artigo, tá? Então, sabe-se que a contagem de célula endotelial é um fator muito importante para as lentes fássicas. A gente já tem uma perda fisiológica de 0,6% ao ano e que com elas essa perda está mais acelerada, tá? E aí isso faz com que seja regulamentado, tá? Algumas lentes já saíram do mercado por conta de perda excessiva. Essa agência sanitária francesa, ela já estabeleceu como critério para explante, seria essas 1.500 células, que seria o que eles julgam suficiente para a corne aguentar uma cirurgia de explante combinada com uma cirurgia de catarata, tá? E a força-tarefa da academia refere como limite para a pesquisa de novas lentes fássicas, essa perda de célula endotelial maior ou igual a 25% em 3 anos. Então, esse estudo, ele quer avaliar essas duas lentes em relação a esses dois critérios. Então, foi um estudo conduzido na Universidade de Maastricht, na Holanda. Foi de janeiro de 98 a junho de 2016. Os pacientes foram acompanhados com um dia, um mês, seis meses e depois anualmente, tá? Até o final do estudo. Foram feitos os exames oftalmológicos completos, respeitando o tempo sem as lentes de contato para poder fazer os dados. O microscópio especular foi o mesmo durante todo o estudo e foram feitas medidas, a média de três medidas consecutivas de 50 células centrais. A academia recomenda que isso seja com 100 células, mas não foi possível nesse estudo, tá? Pelo grande número de medidas. E os autores, eles julgam que 50 células não seria tão diferente porque ainda assim seria uma média de três medidas em córneas normais. Foram 381 olhos, tá? No grupo da artesã miópica, com 126 olhos no grupo da artesã tórica e que esse número foi diminuindo com acompanhamento, chegando a 127 olhos, tá? Com 10 anos de acompanhamento no grupo miópico e a 20 olhos com 10 anos no grupo tórico. Como critérios de implantação, foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, com estabilidade refracional por dois anos, uma câmara anterior de pelo menos 2.8, com maximum clear lens rise de 600 micros, tá? Foram excluídos pacientes com ceratocone ou astigmatismo irregular ou transplante corneano, tá? Esse maximum clear lens rise seria essa medida passando uma linha, tá? Ângulo a ângulo e medindo até a porção anterior do cristalino. E essa medida até 600 micros estaria diminuindo o fator de risco de dispersão pigmentar. Ainda ele estabeleceu um mínimo de contagem endotelial por grupo de idade, tá? Sendo um mínimo de 2.000 células para os pacientes maiores de 45 anos. As duas lentes tinham algumas diferenças, como, por exemplo, o diâmetro total, sendo um pouco maior na lente da artesana miopia. O diâmetro óptico variava conforme variava o poder esférico. A técnica cirúrgica, ele não colocou neste estudo, mas ele fala que já foi descrita em estudos prévios dos autores. Como medida dos resultados, eles analisaram, então, aqueles dois fatores, tá? Em relação a esses dois grupos, e depois analisaram os dois grupos em conjunto para avaliar a profundidade de câmara anterior, a contagem endotelial e a idade. Para análise estatística, eles definiram como perda aguda de 0 a 6 meses de pós-operatório e perda crônica de 6 meses a 10 anos. E eles usaram a análise de regressão coaxi multivariada com Kaplan-Meier para analisar a sobrevivência, que seria em quanto tempo aqueles dois fatores seriam alcançados. Então, em relação aos resultados, a média de acompanhamento no grupo da miopia foi de 95 meses e no grupo do tórico seria de 50 meses. O que dá para chamar a atenção aqui na faixa da idade do grupo da miopia é que teve um paciente já com 5 anos de idade que o dado dele foi incluso no estudo, tá? Outra coisa que daria para chamar a atenção é também o AL ser maior no grupo da miopia em relação ao grupo tórico, mas nenhuma dessas variáveis foram analisadas estatisticamente. Então, os autores colocam realmente que eles colocaram olhos de pacientes menores de 18 anos e, além disso, eles colocaram nos dados pacientes com menos de 2 mil células de densidade e eles justificam que na época não tinha um limite estabelecido pela sociedade de cirurgia refrativa e, por isso, eles colocaram. Em relação à densidade endotelial média, eles não acharam perda endotelial aguda em nenhum dos grupos, mas, em relação à perda crônica, eles acharam uma média anual de 48 células no grupo miópico e 61 células no grupo tórico, o que chegaria com 10 anos de acompanhamento a 21% no grupo tórico e a 16% no grupo miópico, mas tirando aquela perda fisiológica de 0,6% ao ano, esse número cai para 10%, 10,9% no grupo miópico e 15,8% no grupo tórico. Em relação ao pré-operatório, ele se mantém ainda maior, está no grupo tórico, tanto com 5 anos de acompanhamento quanto com 10 anos. Em relação à porcentagem dos olhos que atingiram aquele critério da academia, com 3 anos, foram 1,6% dos olhos, está no grupo da miopia, em relação a 0,8% no grupo do tórico, mas que esse número aumentou expressivamente conforme foi passando o tempo de acompanhamento, principalmente no grupo tórico. E aqui na figura, que analisa a densidade média endotelial, dá para perceber que o grupo tórico teve uma perda mais precoce em relação ao outro grupo, não tiveram perdas exponenciais, nem períodos de estabilidade. Em relação à curva de sobrevivência, eles acharam que a média no grupo da miopia seria de 180 meses, ou seja, 50% dos olhos do grupo da miopia chegaria àqueles dois critérios analisados com 15 anos. Ele não conseguiu avaliar em relação ao grupo tórico, porque ele fala que o número, o N, daquele grupo era pequeno, ele não conseguiu avaliar, e que muito provavelmente esse número foi estimado porque não foi encontrado naqueles dois resultados que seriam de 5 e de 10 anos. Em relação à incidência e indicação de esplante das lentes fássicas, a gente consegue ver que em relação à perda endotelial, a porcentagem seria parecida nos dois grupos, só que ele não faz análise estatística. O que ele tenta comentar é que a perda seria mais, o esplante seria mais precoce, com 7 anos no grupo tórico, em relação a 12 anos no grupo da miopia. Aqui na faixa, a gente consegue perceber que tiveram pacientes que esplantaram com 180 meses, então provavelmente essa tabela fala em relação a todo o tempo de acompanhamento, e não necessariamente aqueles 5, 10 anos que ele propôs. E o critério para esplante nessa universidade seria aquelas 1.500 células por milímetro quadrado de densidade, e ele não conseguiu relacionar com outros estudos porque eles não falavam a porcentagem que teriam no grupo dos outros estudos. Ele achou como fatores de risco para a perda de célula endotelial, tanto de uma maneira isolada como de uma maneira em conjunto, uma menor densidade, uma menor profundidade de câmara anterior pré-operatória, uma menor distância da lente até o endotélio, tanto do centro quanto da periferia, e uma menor idade pré-operatória. E aí, falando de alteração na perda endotelial, em relação à distância, em relação à profundidade pré-operatória, e a idade pré-operatória, ele achou uma maior porcentagem, quanto menor a profundidade e menor a idade pré-operatória. E ele hipotetiza essa situação da menor idade por conta da anteriorização do cristalino pela acomodação, o que daria uma flutuação na câmara anterior e o seu encurtamento, e por isso que ele chegou nesse resultado, resultado de menor câmara anterior e menor idade. Em relação à alteração na perda endotelial com a distância da lente, ele achou também que foi maior a alteração, quanto menor a distância da lente, tanto central quanto periférica, e tanto nessa tabela quanto na outra tabela, ele não diferenciou os grupos. Então, o efeito dos fatores de risco para a sobrevivência foi analisado, foi expressado como hazard ratio, com significado semelhante a risco relativo. Então, ele chegou aqui para aqueles dois critérios que ele queria analisar, um risco de até 5,94 vezes, para a menor distância da periferia da lente até o endotélio, e esse risco chega a 24 vezes, se for em relação ao esplante da lente. Então, como conclusão do artigo, ele concluiu que teve uma perda linear crônica, observada após o implante dessas lentes, a menor câmara anterior e a menor distância da lente ao endotélio seriam fatores de risco, e uma modificação no limite da densidade endotelial por idade seria indicado para manter uma contagem endotelial segura, para fazer uma cirurgia de esplante, uma cirurgia combinada de esplante com catarata. Como discussão, no estudo apresentado, ele usa o mesmo especular, o mesmo aparelho, ao longo dos anos do estudo, em contraste com esse estudo que ele discute, que foi publicado em 2017, que até teve resultados parecidos no follow-up de 10 anos, mas que durante a coleta dos dados, a máquina foi modificada, então mudou tanto a coleta, quanto os resultados, quanto a análise da densidade endotelial, e no estudo apresentado, ele manteve que seria para diminuir essa variação. Em relação aos critérios de implantação, ele incluiu nos dados aqueles pacientes que seriam previamente excluídos, nos critérios que ele propôs, então ele colocou pacientes com 5 anos de idade, com 14 ou 15 anos, e também pacientes com uma contagem menor de 2 mil células. Então, assim, o que o artigo tentou mostrar é que as duas lentes que já estão no mercado, analisadas separadamente, elas já cumprem o critério de segurança para a pesquisa de novas lentes fássicas. Só que ele analisou o fator de risco com as duas em conjunto e não separadamente. Se tivesse analisado separadamente, daria para analisar também as características de cada grupo e correlacionar os fatores de risco com as características dos olhos de cada grupo, pensando que a estrutura da lente, das duas lentes, sejam parecidas. Um ponto que ele leva em discussão nesse artigo é pensando na média de implante do grupo da miopia, que foi de 41 anos, e a média de implante por conta de catarata foi de 56 anos, para esse paciente chegar nessa idade mantendo aquelas 1.500 células de resguardo para a córnea conseguir segurar, sobreviver a uma cirurgia combinada de implante com catarata, aos 41 anos, ele teria que ter 2.200 células, que seria na idade do implante. Se a gente for pegar um paciente que vai ser implantado a lente com 18 anos, ele teria que ter 3.300 células nessa idade para ele chegar na idade do implante com esse resguardo de densidade endotelial. Isso no grupo da miopia. No grupo tórico, ele também fala que para um paciente com 38 anos, ele teria que ter 2.060 células para chegar na idade que foi explantado por complicação de catarata com aquele resguardo de densidade endotelial e pensando no paciente que com 18 anos será implantada essa lente, ele teria que ter quase 4.000 células por milímetro quadrado de densidade nessa época para ele conseguir chegar nesse número na média que foi explantado por conta de catarata. Então, como tópicos para discussão seria talvez levar em consideração correlacionar a câmara anterior com a idade, pensando no movimento acomodativo e talvez levar em consideração a distância da lente tanto do centro como da periferia até o endotelio e também talvez reavaliar esse critério de densidade endotelial para o implante da lente. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Aline. Parabéns aí pela apresentação. Rafa, antes que a ajudou conhece o artigo se quer comentar alguma coisa e na sequência também se os demais convidados quiserem comentar, por favor. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Parabéns, Aline, pelo artigo. Foi muito legal a forma muito apresentada. Esse é um artigo que é interessante, que embora tenha algumas coisas que a gente pode criticar, por exemplo, aqueles pacientes que ele apresentou que tinham sido incluído com idade menor e tudo, ele instiga, e no final ele até sugere uma revisão da contagem do selo para critério de implante e também você considerar alguns outros fatores como a profundidade de câmara e a idade como critério para implantar a lente. Isso é bem interessante e eu acho que esse artigo cumpre bem o papel. A questão da microscópia especular também é legal, ele usou sempre a mesma, padronizou, embora existe tecnologia mais nova, mas ele preferiu o segmento. Em muitos, a gente vê que isso vai mudando. E aí eu queria abrir para a discussão tanto como para o Daniel, para o Marujo, Ricardo, Nozé, quem quiser comentar se alguém conhece esse artigo ou pensa diferente de alguma coisa. é só um comentário, não é meu preferido porque em alguns casos, não em todos, esse anterior chamber lente lente é importante lente lente mas o mais importante é anterior chamber depte. Se você check os números nesta estuda, há alguns artesan lentes implantes em 2.6 millimetres anterior chamber depte. É que muda de os rúl. Isso muda os resultados. Se você follow os rúl. Se você implantar um artesan com mais de 3 millimetres anterior chamber depte de endothelium e o lente é bem centrado, o endothelial cell é muito muito comparado com nesta artigo. Eu acho que mais que seja cumprida para endothelial cell número antes implantação, eu acho que devemos seguir os rules e manter implanta apenas em anterior chamber que é grande para ser implanta. Se você implantar ICL em pacientes com mais 2.8 millimetres você teráin ou iris compromisos. Se você implantar um artesan em pacientes com mais 3 millimetres mas 2.8 millimetres certamente terá endothelial cell perdido. Essa é minha opinião sobre esse artigo. Eu acho que precisa seguir as reglas e não implantar onde não espaço para implantar. Eu acho que é legal o Dio que você está me escutando aí. Esse artigo está na minha apresentação agora. Acabei lendo ele de novo recentemente essa semana. E o que chama atenção que esse grupo publicou fez algumas publicações chama atenção a publicação deles sobre incidência de catarata. Eles tiveram explante dessa lente o principal motivo foi catarata só que a média de implante de idade foi 41 anos. Então eles implantaram em pacientes com alta miopia e acima de 40 anos. Não que seja uma contradicação a gente também utiliza mais obviamente os pacientes com alta miopia principalmente ali acima de 10 15 20 dioptrias vão ter catarata mais cedo. Então vejam que foi 11% a incidência de catarata no grupo dele que é uma incidência enorme. A gente olha as meta-análises que falam de catarata em artesã é 1 2% então a incidência é bem baixa. Claro que como o doutor Daniel bem comentou esse estudo incluiu vários pacientes com ACD baixo e às vezes o ACD é pequeno quer dizer não tem muito espaço na câmera anterior e o implante pode ser feito de uma lente às vezes de 15 20 dioptrias 25 dioptrias ou seja uma lente grossa numa câmera rasa e essa combinação é explosiva então a gente precisa ter critério para avaliar realmente se você vai ter espaço a longo prazo para manter uma contagem endotelial saudável acho que isso aí chama mais atenção tem um gráfico desse estudo que eu incluí na minha apresentação que eu acho que não está na Daline que mostra exatamente isso que ele dividiu em grupos de profidade de câmara anterior e a perda endotelial mas ela falou isso várias vezes também é perda muito relacionada à distância da lente ao endotélio e da profidade da câmara anterior então a gente precisa levar em consideração esses critérios todos aí exatamente ele não faz a separação das lentes né Ramon de qual tipo que é que a gente sabe que cada um vai ter uma característica diferente o miófito você vai precisar de uma lente mais grossa geralmente como ele já mostrou no estudo mesmo e exatamente isso que você falou a gente nem decidiu destacar muito a catarata no estudo porque a média de idade já era maior então tanto que se você olhar a média de explante por catarata foi de 57 anos então como se explanta com 57 anos a gente já espera que esse paciente tenha uma catarata mais precoce né só um comentário que o que o Daniel falou foi super importante que é a centralização da lente então às vezes lentes que ficam um pouco descentrada ficam mais perto do endotélio e às vezes para os mínimos traumas por exemplo coçar o olho já existe um toque da da íris que está presa na na lente ou da própria lente mesmo da borda da lente no endotélio fazendo com que tenha também essa perda endotelial exatamente causada pela pelo toque mesmo que seja mínimo da lente ou da íris no endotélio mesmo que seja na periferia muito bom obrigado a todos pelos comentários gostaria de seguir em frente com a nossa reunião so moving on Dr. Daniel will be the next presenter he will talk about ICL implantation introduction indications and surgical technique I'd like first of all as I have already but thank you for accepting our invitation Dr. Daniel is from Barcelona and he is a consultant in implantation of ICL has a large experience in it and he's currently in the ocular microsurgery institute Dr. Daniel if you could please start your presentation okay thank you very much Felipe for your kind invitation for your introduction and I tried to in 20 minutes give you a review of the ICL posterior chamber lens and some tricks or pearls in my experience or about my experience okay first of all my financial disclosure I'm a consultant from start and I have revenue from other companies who are not related to this presentation let me say that since 1952 ophthalmologists or doctors try to implant phacic lens in patients to correct myopia or hyperopia as you could see here there is many different models very different materials silicon PMMA acrylic hydrophobic hydrophilic etc but only two the ones we are going to talk today the artisan one first and the ICL second remains still in the market in 2020 that means these both lenses are good ones if not the 30 or even almost 40 years experience will not live in the market the indications for a facic lens ICL in my case but in general it's patients from 18 to 60 years old with refractive stability abnormal topography or lack pachymetry that do not allow you to perform LASIK and in my opinion all that patients who has previous refractive surgery means radial keratotomy etc. My indications today is any myopia more than 6 diopters with low best corrected visal acuity with low keratometry or large pupils in myopia or more than 4 diopters of hyperopia dry eyes high keratometries and patient demands because the quality of vision after a fachy glens is better than after lasik as I will talk later on the contradication is any kind of ocular pathology and also pregnancy and of course and once again anterior chamber that is mandatory to implant a fachy glens if you have less than 2.8 millimetres do not try to implant an ICL and of course you do not may implant an artisan latch for the first cases what's the best initial patients in my opinion a myopic patient in between 25 and 40 years old with no previous ophthalmic surgeries with anterior chamber depth greater than 3 millimetres you have a little bit more experience to move and place and locate the lens with a stable refraction and stable refraction means less than years there is no myops 16-20 diopters of myopia who could you say are stable over the time and that patient less than half diopter is what we ask for refractive surgery and of course no ocular pathology the main advantage for the ICL implantation is that a foldable lens that could be implanted under topical anesthesia through less than 3 millimetres incision it's reversible or removable we could talk about that they correct sphera and cylinder refraction both at the same time and of course the lens itself provides you refractive stability all the correction done by the lens is forever the eye could evolve the eye could be more mild but the lens correct all the diopters they correct the first day after 20 years or after 30 years the disadvantages or limits for that surgery is that the ICL is limited in power in minus 18 diopters of myopia and plus 10 diopters of hyperopia if you have a high myops from 18 to 23 25 perhaps the artisan is the only one who could correct all the refraction or if not you need to add an eczema laser over the lens implantation for correcting all the myopia you need enough anterior chamber depth and in some cases in hyperopic patients you need a periferical iridectomy or iridotomy it's difficult not really difficult but you need some trick to correctly and perfectly center in case of toric implantation and remember an ICL or an artisan lens a faquic lens is an intraocular technique you must do the surgery in an operating room under sterile conditions and with all care you could do like in cataract surgery that's not a simple procedure that could be made in any office or anywhere no this is a surgery for an operating room I started implanting ICLs in 1997 it's almost 25 years ago and in the last 10 years I changed almost everything indications pre-op management surgical technique post-op etc and I give you my last indications pre-op and surgical technique on the next presentation one important thing if we talk about ICL is the measurements for implanting the ICL to choose the proper length you need to measure white to white with caliper with rule with ORSKAN and you need to measure the anterior chamber there all that things are done with a simple tomography made by Pentacam ORSKAN or anyone you use and you need to have as I said before more than 2.8 millimeters anterior chamber there you need to have a wide to wide measurement in order to choose the length in this ICL you need keratometry and you need corneal thickness for the calculator one really nice device is if you have access or you have a bisante anterior chamber OCD it's perfect to measure angles to measure distances to have an idea on how the volumes how the iris or the crystalline rise is before and after the implantation it's a very nice tool to measure the bolt in the periphery and in the center the anterior remaining chamber depth or the residual angle after the ICL implantation in the immediate pre-op I use or I perform my ICL implantation under topical anesthesia per routine and in some patients I use intravenous sedation just talking with the patient if it's a young patient it's better to have some sedation to have a quiet eye and easy to be implanted the last model the last eight years the ICL was made with a central hole with a central flow technology that allows you to pass the aqueous humor from the posterior to the anterior chamber through this hole and you avoid the need of peripheral iridectomy that only happens in myopic or myopic astigmatism lens in hyperopic lens you still need to perform a peripheral iridectomy around 12 o'clock or two apart neodynium yak iridotomies around 10 at 2 o'clock this is mandatory to avoid pupillary block or intraocular pressure rise the peripheral iridectomy must be large and patent and around 1 millimeter not really small it's better to have a very good peripheral iridectomy in order to avoid intraocular pressure rise or pupillary block and if you do laser yak iridotomies because of that iridotomies are a little bit smaller it's better to perform two of them around 90 degrees apart here I will show you the videos on how to perform the iridotomy with bitrector or with a scisor and a peripheral parasynthesis it's 0.8 millimetres parasynthesis made by a sclerotum or a diamond you grasp the peripheral iris with any retinal forceps your colleagues do not use it's perfect for doing that peripheral iridectomy as you could see here you grasp the iris you could a small part in periphery and one of the most important things that's not enough you have here a very good iridectomy but probably some pigment remains in place and that is not a patent iridectomy you need to make some kind of aspiration in that area or be sure that this hole is permeable in order to avoid pupillary block nowadays I like to implant an ICL in patients with more than six diopters of myopia and in case of more than one and a half diopters of astigmatism I recommend a toric ICL implantation why because of quality of vision in most of my patients with a perfect LASIK from more than six or seven diopters of myopia I have this kind of not really good quality of vision if you compare this quality of vision this is scattering and you compare the one you get with an ICL or artisan lens or any kind of fagic lens of course it's not comparable of course also you could implant fagic lenses ICL lenses in corneas with irregular astigmatism you do not be afraid about if that is a form of keratoconus or not or in patients with a real keratoconus or in patients with a previous LASIK surgery with not enough pachymetry in all of those cases ICL performs very well it also performs very well in a dry eye or in a very large pupil because of the optical the real optical zone remember that an optic zone in the lens of 5.8 is the same that 7.3 millimeters optical zone in the corneal plane that means a LASIK of 7.2 millimeters is the same that the optical zone provided by the ICL lens from 5.8 or even in high myopia like in that cases from less than 5 millimeters in the optic it's around 6 millimeters in the corneal plane that's enough optical zone to not have a lot of aloes a lot of glare on that kind of patients and if you compare toric ICL with incisions or with relaxing incisions this kind of incisions probably will reduce the astigmatism but in some cases or in most cases you will get topography like that one with high irregularities that patient has three diopters of astigmatism now it's around one diopter that's a good refractive result but it's a very bad corneal result because I created a high irregularity in that case that gives the patient a bad quality of vision the same with radial keratotomy like in that case you could reduce myopia but the quality of vision is not as good also ICL work very well in keratoconic patients or in patients after intracorneal ring implantation or after previous radial keratotomy the important thing on that case is just to place the ICL in the proper place if it's a toric lens like in a pseudophagic toric lens you must place the lens in the proper axis not like here where the marks are on that position and the for the lens to correct properly the astigmatism will be that one you need to place the lens in the proper position to get the best results in the pre-op I try to not implant extreme ICLs that means I try to implant 12.6 or 13.2 millimeters on length in Spain that's the normal ICLs to be implanted not 13.7 not 12.1 in Korea it's different in Korea the normal length for the ITL is 12.1 when you get results not on that range double check the patient double check the eye be sure they're not implant extreme ICLs because usually you are wrong doing that it's a wrong measurement it's a wrong caliper it's a wrong topography or something like that and also I try to use ICLs with low power if I have a patient with minus 14 diopters I prefer to implant an ICL for minus 12 and do a laser biopic surgery on minus two just in order to have a larger optical zone and thinner lens as previous was said in the discussion as thicker is the lens more uncomfortable the lens fits inside the eye as thinner is the lens more space you have to not touch the cornea to not touch the crystalline lens to not make damage inside the eye for the surgery itself one or two drops of tropicamide is enough for getting enough mydriasis and good meiosis when you inject myocole after surgery and I have here one video of how to mount the lens in the cartridge and how to implant the lens it's around 2 millimeters it's easy to put the lens in the cartridge and I will try I would like to advance a little bit in order to not lose time but it's around 2 millimeters the lens come in this kind of bottle with balanced serum solution you put the lens as you could see here with some methyl cellulose you fold the lens in the cartridge and I prefer to pull more than push the lens pull the lens from the proximal part with a retinal forceps you grasp the lens you pull it and the lens always is placed properly with no folds inside the cartridge when you have that you are ready for the surgery and the surgery itself takes less than 3-4 minutes just do the incision like in cataract surgery one paracentesis some viscoelastic in the anterior chamber I prefer 2.83 millimeters in order to not manipulate a lot just in that step be sure sorry I don't know why I cannot advance that okay well at the end if I have time I put you the rest of the of the surgery during the post-op you must check the eye after 3-4 hours be sure in case of hyperopic ICL to implant a lens in a permeable iridotomy check for retroillumination and try to check that hole is really permeable check the bolt and check the intraocular pressure and I recommend you to use AlphaGun two times a day during the first week for two reasons AlphaGun prevents the intraocular pressure rise of course but also close a little bit the pupil and helps you and your patient to avoid halos in the early post-op the lens do not become opaque with time we have more than 20 years experience and this material is very good a long time inside the eye and the toric ICL do not rotate if they don't move the first week I have no lenses after a week in the proper position rotating after a month even with the small or low traumas also and we could talk about that later on ICL is a good option in case of pupils who are not perfectly centered in that case of an iris coloboma the ICL is centered not in the pupil but in the visual side that it's the important place to be centered and and that patient is really comfortable and really happy with the results of that surgery talking about the results we had in Spain 10 years ago a multicenter study with more than 12,000 ICL reported and the low rate of complications were like that once 1.5% of cataract up to 7 years follow up all kind of opacities that means significant cataract or just traces who do not affect visual correction or best visual equity in 3.6% sizing low or excessive both in 1.3% explantations or exchanges in 1.2 1.6% complications are significantly higher in a group who not follow their stars criteria that means in patients with less than 2.8 millimeters in old patients more than 45 years old because some of that cataract are not really related to the lens as the previous presented said there are some patients high myopic patients at age 50 that develops cataract spontaneously not related to the lens and spherical equivalent more than 18 diopters as more myopic more old or older is the patient and lower is the anterior chamber worse are the results complications always are related to anterior chamber depth age sorry again and spherical equivalent endothelial cell loss with ICL is not a real problem we have 10 years experience and the endothelial cell loss is almost in the range of physiologics physiologics is around 6 to 11 at 10 years 5 to 8 years and look at the numbers on the different models of the ICL endothelmitis is something that scares us of course no one of us will like an endothelmitis in our patients but the rate of endothelmitis is 0.01% there is only three reports of endothelmitis and two of them with a very good recovery with no vision loss anterior subcapsular cataract with different models with this follow-up it's about 2% or less than 2% with previous models and with long follow-up patients implanted around 20 years ago and 0% with last model perhaps time is something that has some incidence on that but also the central hole seems to protect against cataract on that way some patients could tolerate zero ball during years without cataract development it's unusual or almost impossible to have an ICL related anterior cataract if the patient has more than 150 micron ball but you must pay attention with patients with more than one millimeter ball because we could lead in anachronic closed angle glaucoma and peripheral cynicus the patient who has that situation doesn't matter if it's not in a propellery block if you have this kind of narrow angle or almost endothelial iris touch you must replace this lens and you need to exchange it intraocular pressure in normal cases where the angle is open and the lens is in position do not change over time and about retina of course we need to remember that we are implanting ICLs in patients with high risk because there are myopes not because of the lens and it's mandatory to have a retinal examination before any kind of intraocular procedure in these patients look at that there are some myopes with these atrophic holes with these lattices and retinal problems in periphery is not enough to see the posterior pole you could see here just the posterior detachment seems nothing important look at that that patient has this kind of retinal hole another one posterior detachment in the periphery some atrophies but look at here another retinal hole or patients with that almost normal posterior pole with a peripheral retino schesis or even patients with no symptoms with nothing for an anterior segment surgeon like me when you do an OCT there is a kind of edema membranes fibrosis macular retino schesis you need to check many times these patients in order to avoid problems there is one report about retinal detachment after posterior chamber implantation that report from a colleague of mine Dr. Arias but in general most of the reports are that overall retinal detachment rate post ICL was 0.3 in this level of myops and the literature say that artisan and ICL do not increase the risk of retinal detachment neither the central neovascularization in patients with myopia once again another article do not pose a higher risk of retinal detachment compared to the normal incidence on retinal detachment in this kind of myopic patients of course the patients sometimes think that after the ICL implantation comes a metropic no it's a metropic from a refractive point of view but the retina is the same that before and a minus 20 diopters or eight diopters myopic patient has more retinal risk than the others who is not this anti-OCT is a very nice tool as I said before to measure check angles distances bolts etc and I think it's a good recommendation to have this device if you will work on ICL or facic lens implantation also BMU could give you some extra information like in this case look at this you could see this ICL with low vault in one area very high vault in the other one it's a kind of tilting but the real situation is that the lens on that place is perfectly placed in the surcus but that one the lens remains in the zonula the lens must be relocated or exchanged because that position is not good for this kind of eyes if we talk about ICL or any kind of refractive surgery remember refraction and why because refraction is our pathology in the calculator of the ICL if you make a mistake and you get five diopters mistake in one keratometry the lens almost do not change and you will get a good result but if your young patient myopic patient accommodates and you are wrong with more than one diopter from minus 4.25 to minus 5.5 look at that the result is two diopters difference in the lens do a good refraction in order to get a good result ICL is easy to be removed use the parasynthesis or the main incision visco elevate the lens with viscoelastic in order to not touch the crystalline lens and use two forceps or one forceps grasping the lens in the thickest area you must grasp the lens on the border of the optics it's where the lens is thicker and where it's where it's easy to be grasped and pull it out look at here or here it's easy to remove this kind of lenses if necessary another forceps to do the same thing and after the explantation you could re-implant on the same moment on the same surgical procedure the new ICL in my opinion ICL is the FACIC IOL procedure of choice why because the speed there is some points of criticism and ophthalmiety retinal detachment sizing etc and I have been talking about that there is a strong sorry there is strong points like reversibility removability predictability stability quality of vision cornea and crystalline lens remain in touch high quality of vision and good eyes for premium IOLs in the future remember that some reports say that toric ICL performs better than PRK toric ICL performs better than LASIK and the quality of vision after cataract surgery in a patient who has previous corneal refractive surgery is 2.5 times worse on that way laser optimized way from laser nothing is compared to the facking lens in terms of quality of vision of course it's easy to make calculations after an ICL implantation when talking about cataract surgery than patients who had previous corneal refractive surgery there is no question on that and in my opinion in conclusion vision ICL is safe effective predictable correcting low moderate and high degrees of myopia give you superior quality of vision no induced dry eye corneal lens remains unaltered for the future options and we have a very low range and incidence of complications of course posterior chamber is not the best place as a concept we have no expansion in between the crystalline lens and the iris but it's the place where at the moment complication knows is still less important thank you very much for your kind attention thank you Dr. Daniel for this excellent class we have some interesting questions in the chat but we are running a little bit late I'll move on to the next class and after that I'll open a brief moment for these questions and comments okay so people can ask and comment about both lenses all right so now if you don't mind I'll switch back to portuguese for a while okay dr daniel gostaria de apresentar então doutor ramon ganem que gentilmente aceitou o nosso convite muito obrigado doutor doutor ramon doutor ramon fez sua graduação na parana e depois seguiu na usp e com fellows aí em diversos serviços no exterior mass iron ear uic morefields e tem aí uma grande experiência também com lentes fássicas atualmente no hospital de olhos sadala minganem lá em jovem ramon muito obrigado se puder compartilhar sua tela eu acredito que nós podemos seguir em português acho que os slides estão em inglês mas a maioria do assim acho que todo mundo consegue entender e acompanhar um pouquinho tudo bem legal ótimo obrigado pelo convite prazer estar com vocês vocês estão me ouvindo bem estão vendo a apresentação né legal então a gente vai falar da Artisan e da Artiflex um pouco sobre as características eu não tenho nenhum interesse comercial relacionado a essa apresentação e essas lentes são lentes de fixação iriana né ambas tanto o modelo rígido quanto o dobrável usam o mesmo mecanismo pra fixação né através do enclavamento de tecido iriano dentro dessas garrinhas da lente dos ápticos da lente existem dois modelos rígidos de Artisan basicamente fássicos é o de 6mm que corrige até 15 dioptrias e o de 5mm que aí você pode corrigir até 23.5 dioptrias de miopia com cilindro até 7,5 e hipermetropia até 12 obviamente que quando você tem uma lente de diâmetro maior ela vai ser mais grossa na periferia e é por isso que a gente não tem uma Artisan de 6mm pra 20 dioptrias porque a distância ao endotélio claro que seria muito pequena uma imagem clínica do pós-operatório de uma lente Artisan recente vocês veem 4 pontos lá em cima na incisão então a incisão é grande e o modelo dobrável veio pra reduzir essa incisão e pra solucionar esse problema de astigmatismo induzível dificuldade do controle do astigmatismo ela tem 6mm tamanho único e vai pra miopia até 13.5 dioptrias então você não consegue corrigir alta miopia com essa lente Artiflex e cilindro somente até 5 dioptrias então corrigir um pouco menos de cilindro uma imagem clínica de pós-operatório e por que a gente prefere aqui no nosso serviço Artisan? por questões de segurança a seleção apropriada do paciente uma técnica adequada vai tornar essa cirurgia extremamente segura extremamente segura ou seja, não existem no pós-operatório praticamente surpresas de você ter que reintervir no paciente ou ter alguma coisa que me preocupa no pós-operatório no primeiro PO ou no médio ou até no longo prazo que me faça ficar muito preocupado com esse paciente claro que a gente usa os mesmos critérios pra todas as lentes fáscicas basicamente as duas principais que são utilizadas no mundo que é ICL e Artisan e para Artisan e Artiflex você precisa de um AQD maior que 2.8 ou um ACD endotelial maior que 2.8 o ideal é usar o AQD do que subtrair do que avaliar o ACD o ACD em estudos eles muitas vezes não tem uma noção exata da espessura cordiana ou não fazem o cálculo do AQD então fica mais difícil você ter uma avaliação mais cuidadosa quando a gente contraindica contagem endotelial baixa como já foi falado naquele estudo vai depender da idade também a gente vai mostrar isso a seguir o AQD estreito a gente já falou Clear Lens Rise como já foi bem comentado não é um critério utilizado em vários estudos e várias partes do mundo como no estudo do FDA por exemplo o Clear Lens Rise foi descrito por Bycov e vocês já viram em outras apresentações sobre a análise dessa medida e a gente não utiliza na prática clínica assim como a maior parte dos serviços que implantam a lente artesã fora da Europa defeitos de íris também vão te impossibilitar às vezes de implantar artesã mas é um tanto raro nesses casos eu tinha esse estudo também que foi apresentado hoje aqui na minha apresentação quase 500 óleos mostrando uma perda endotelial significativa em 4% dos óleos depois de 10 anos e esse gráfico que eu acho que é interessante mostrar para vocês onde a gente pode observar que aqui nós conseguimos observar que quando a câmara anterior é rasa um AQD aqui desse grupo um AQD médio de 2.4 você teria uma perda endotelial significativa após 15 anos já atravessando esse threshold de 1.500 células mas se você tiver respeitar um um AQD maior vamos colocar entre ali 2, 3 milímetros ou acima você vai ter uma sobrevida muito maior desse endotelio uma perda endotelial insignificante então respeitando os critérios a gente tem uma perda endotelial baixa essa tabela já foi demonstrada também sobre a distância da lente para o endotelio então se você tiver alta miopia onde a lente é grossa e tiver uma câmara anterior rasa nem que seja 2.8 ou 2.9 ou menor que isso você tem mais risco de perda endotelial então você deve avaliar essas duas variáveis de forma conjunta outro estudo mostrando recentemente agora 2019 onde eles sugerem um AQD de 2.75 recomendado para uma uma segurança endotelial outro fator que eu nós gostamos da artesã é pelo fato dela ter um tamanho único ela tem um diâmetro maior diâmetro de 8.5 milímetros todos os modelos dessa lente onde você vai ter essa fixação na média periferia da Iris de forma segura o que que me fez ainda não implantar a ICL duas coisas uma delas é que a gente já não tem mais no Brasil estamos voltando agora a ter o registro dessa lente no Brasil mas nós tivemos por alguns anos no passado quase implantei alguns pacientes tem o interesse em implantar a ICL mas quando a gente começa a avaliar os estudos e medir e ter essa variabilidade das medidas tanto de branco a branco ou usa sulco a sulco ou uma medida média de várias variáveis a gente tem dificuldade em fazer o sizing da lente é uma lente ótima mas o sizing pode te trazer surpresas alguns estudos mostram também como esse do JAMA é uma alta incidência de opacidade do cristalino claro que isso aqui não é catarata é opacidades às vezes periféricas do cristalino mas sim você tem dificuldade para fazer essa determinação do tamanho da lente um estudo recente agora 2020 mostrando uma análise multivariada só 34% da variabilidade do VALT é explicado pelas medidas de pré-operatório ou seja existe incerteza quanto ao VALT você pode analisar a literatura mais recente e vai ver que existem vários métodos para se avaliar o tamanho da lente a ser implantada inclusive alguns estudos sugerindo medidas de algumas medidas utilizando alguns critérios diferentes mas principalmente aqui nesse caso usando o CASE um tomógrafo que é muito bacana que existe feito pela Tomei no Japão onde você poderia avaliar de uma forma mais precisa a extensão de sulco ou de ângulo a ângulo de um amigo nosso do Takashi Kojima o Wallace conhece bem também lá do nosso durante o fellowship que a gente fez em Mass Eye and Ear outros fatores que me fazem escolher artesã a centralização é fácil de centralizar essa lente feita de forma objetiva e também ela não roda então é uma lente que você pode corrigir astigmatismos altos como esse paciente pós-dalk de forma segura o cálculo também é fácil assim como o cálculo feito para a lente ICL quanto a dioptria da lente tem calculador online mas quando eu comecei meu pai já usava há mais de 10 anos uma tabelinha no consultório que é a tabela do Vanderheide que basicamente com esses 3 fatores você consegue escolher a lente do paciente quer dizer é muito simples a escolha da dioptria claro com uma refração bem feita quais são os drawbacks a incisão é grande então você tem uma recuperação maior principalmente claro nos modelos rígidos e a minha preferência nossa no serviço é anestesia local para esses pacientes é peribubar então também não agrada e a técnica não é fácil por isso que ela tem uma penetração bem menor no meio científico do que poderia ter vamos colocar assim e ela é bimanual você precisa trabalhar com as duas mãos como a gente vai ver a seguir no resultado de 3 anos do FDA na publicação já de alguns anos atrás eles mostraram que mais da metade das complicações ocorreram nos primeiros 10 casos dos cirurgiões principais cirurgiões de longa experiência então existe sim uma curva de aprendizado e por que que eu prefiro ArtFlex quando eu prefiro nas baixas miopias com baixo astigmatismo porque nos pacientes com alto astigmatismo a incisão da artesã já vai me ajudar a corrigir o astigmatismo que nesses pacientes é quase sempre na regra então você vai fazer a incisão no local do astigmatismo refracional eu também prefiro a ArtFlex nos pacientes com ceratocone e nesses casos eu gosto muito de utilizar o modelo tórico quando eu vejo um paciente na biomicroscopia que tem também uma ilis com convexidade interior uma ilis que me chama atenção eu também tenho analisado já há muitos anos a gente analisa a imagem de Scheinflu que vocês estão vendo aqui abaixo mas é um padrão ainda subjetivo de avaliação para esses pacientes então em geral a gente utiliza daí a lente Artisan quando a gente tem alguma contraindicação para utilizar a ArtFlex Por que a ArtFlex no começo a gente tinha um pouco de receio em utilizar mais de 10 anos atrás porque alguns estudos mostravam uma alta incidência de dispersão pigmentária a gente teve pigmento no início esse modelo da ArtFlex foi modificado aumentando a distância que o valte em relação a íris aumentou-se a distância da íris para a lente mesmo assim a gente tem maior aderência de pigmento e depósitos de células gigantes nas lentes ArtFlex nos últimos anos já tivemos muito menos mas ainda eventualmente podemos observar sobre a técnica cirúrgica a incisão é limbar biotriplanar vai depender obviamente da lente que você vai utilizar nós como falamos gostamos mais da ArtFlex em casos de baixo astigmatismo a incisão é 3 milímetros 3.2 sendo feita no eixo refracional mais curvo não no eixo topográfico então a gente inicia marcando o eixo refracional mais curvo aqui vejam como é feita a paracentese direcionada a área de enclavamento essa era a técnica que a gente fazia alguns anos atrás alguns poucos anos nós mudamos a técnica a incisão é sempre feita dessa forma um bisturi de diamante mesmo bisturi que a gente usa para uma cirurgia de catarata viscoelástico coesivo na câmara anterior e abertura da câmara anterior já depois de colocação de viscoelástico a iridectomia pode ser feita com micropinça como mostrando nesse vídeo mas hoje a gente faz iridotomias cirúrgicas não fazemos mais iridectomia na maior parte dos casos vejam que a lente precisa de uma incisão grande nesse modelo é um modelo de 6 milímetros da artesã para enclavamento existem duas opções a agulha de enclavamento ou o vácuo fix que é o que a gente utiliza é uma pinça que tem vácuo ela quer dizer ela é uma pinça que permite você engatar ela no aparelho de faco e você vai utilizar a sucção do aparelho de faco para puxar a íris para dentro das garrinhas como a gente vai mostrar a seguir aqui nesses vídeos a gente observa o enclavamento da arteflex que é mais difícil do que na artesã você precisa pregar segurar o áptico da lente e vejam que o enclavamento é feito no áptico distal onde a íris é criada essa prega iriana que é passada para dentro das das garrinhas da lente arteflex vejam que pode ser feito também com o vácuo fix que é a nossa preferência então você vai puxar a íris para dentro dessas garrinhas da lente mas fazendo passando pela áptica distal da lente pela garrinha distal porque é ela que está solta a outra você está segurando então tem algumas dicas no implante da arteflex ou seja eu sugiro vocês quem vai começar depois de treinamento adequado wet lab já um experiente do lado começar pela lente pelo modelo artesano deixa eu tentar mostrar esse vídeo aqui para vocês esse vídeo ele mostra para vocês a técnica atual aí a técnica atual que a gente fez poucas modificações então a iridotomia ela é feita aqui também com micropinça estou usando outra micropinça mas a gente faz um corte longitudinal na íris sempre verificar se a iridotomia está pérvia porque ela fica vejam como ela fica esteticamente melhor mas ela tem que estar bem pérvia aqui implante da lente e outra dica é não fazer uma tunelização tão longa como a gente fazia antigamente essa é uma dica que o meu irmão o Vini me ensinou para fazer a incisão verticalizada vou mostrar para vocês as paracenteses verticais e mais próximas do ponto de enclavamento vejam como é que a gente faz a paracenteses bem próxima do ponto de enclavamento porque o vacuum fix ele é um pouco mais grosso do que as agulhinhas de fixação e assim você vai ter menor distorção da córnea com a entrada desses instrumentos e aqui vejam como é feito o enclavamento aqui na artisan eu estou segurando no corpo da lente porque ela é rígida não é como a Artiflex que é de silicone então você segura no corpo vai fazer esse movimento empurrando a lente para trás e puxando a íris para frente é fácil depois de o que a gente já sabe fazer é fácil depois o washing out do viscoelástico e aí você tem o resultado final da cirurgia finalmente vou mostrar alguns casos a gente tem aqui então córnea fina alta miopia 48 anos não é o caso mais usual pela idade mas pacientes sem sem catarata a gente gosta de fazer artisan sempre faz nesses casos devido ao risco de escolamento de retina câmera anterior profunda até gostaria de implantar uma Artiflex mas claro a disponibilidade é da lente artisan então vejam que no olho direito a calculadora me sugeriu uma lente de 5mm por causa do grau mais alto no olho esquerdo que era o olho para perto a gente fez um implante de uma lente de menos 14 já era uma lente de 6mm a gente também implanta essa lente em pacientes com hipermetropia tanto primária como nesse paciente aqui secundária a ceratotomia radial um paciente que eu já tinha implantado ou realizado um PRK topo guiado vejam que a córnea na média de periferia já é um pouco mais fina plana então eu implantei uma lente de mais 4 para esse paciente ficar milp nesse olho nesse caso as lentes são rígidas então você tem que lidar com essas incisões um pouco maiores uma lente de 5mm então eu consegui fazer a incisão ainda limbar entre as incisões antigas da ceratotomia radial aqui vejam como é feito o implante não é uma cirurgia difícil repetindo novamente mostrando para vocês ela tem um vault essa lente também para ficar longe do cristalino rotação e aí a técnica de enclavamento eu já mostrei para vocês após a cirurgia ele ficou com menos 2mm inicialmente esse paciente já está com menos 1,25mm ele tem 8 anos de pós-operatório veio recentemente por isso que eu lembrei de colocar ele na aula outro caso interessante quando nós temos o ceratocone com alto astigmatismo e miopia vamos focar aqui no olho esquerdo desse paciente o paciente até vem encaminhando para transplante de córnea alta incidência de coma alto coma alto coma nesse paciente além do astigmatismo e então nós decidimos implantar primeiro um anel intristromal de 6mm reduzindo o ceratocone o implante do anel está nessa posição e reduzindo também o astigmatismo foi para menos 5 com menos 2 no outro olho desse paciente eu consegui fazer o mesmo procedimento implantando uma lente artisan nesse foi uma lente artisan arteflex vejam a redução bem grande do coma e depois implante da lente tórica arteflex e aí vejam o implante da arteflex aqui mostrando então esse vídeo para vocês onde a gente pode mostrar aqui a iridectomia arteflex tórica vejam a marcação ela pode ser feita na íris ou pode ser feita na córnea aqui vocês podem ver a marcação de forma similar a realizada numa lente tórica de pseudofacia então ela vai nesse injetor então a lente vai ser implantada através dessa incisão de 3.2 milímetros eu gosto de colocar biscoelástico atrás da lente para que ela fique um pouco mais estável na hora de você colocar ela nesse injetor e aí você vai empurrar essa lente injetar ela para dentro do olho na câmera anterior não é uma técnica é difícil o implante dessa lente a fixação que é um pouco mais difícil do que a lente artisan é a artiflex então rotação da lente para o meridiano adequado e aí vamos fazer o enclavamento já nessa época a gente já utilizava o vacuum fix vejam que a gente vai segurar então a alça proximal vai fazer a enclavamento pela alça distal então aqui vejam como é feito o enclavamento ele vem de trás da lente para frente da lente o vacuum fix e aí fim do procedimento posicionamento da lente e do arnel e aqui um pós-operatório bom nesse último minuto o que eu vi de complicação nesses anos todos implantando lente de artesã bom eu implanto desde 2005 essas lentes aqui em Joinville e meu pai já faz desde implante a mais de fazia mais de 12 13 anos antes da gente iniciar então catarata a gente vê em alguns casos mas é raro principalmente pacientes com vários anos de implante só para vocês terem uma ideia de quantas lentes a gente implanta a gente implanta mais ou menos umas 50 lentes 60 lentes dessa por ano vejam aqui nos últimos 3 anos 166 lentes claro que isso é muito menor do que a nossa frequência de cirurgia é com exmer laser que é mais ou menos 420 cirurgias por mês então 200 lentes em 4 anos versus 400 as cirurgias com exmer laser por mês é uma técnica muito menos empregada porque também tem um alto custo envolvido nesse procedimento apesar de que a gente acaba indicando muito mais do que faz o astigmatismo residual não é tão raro assim eu prefiro que fique na regra porque em alguns casos a gente acaba fazendo uma relaxante no consultório é incomum mas se precisar é minha técnica de escolha precisa de astigmatismo residuais e o PIA residual a gente não vai ter e vejam um paciente de 96 do meu pai com deslocamento após trauma de uma artesã e ele fez então reenclavamento já na época e eu tive até poucos anos atrás um paciente meu com acidente de moto e aí que vocês veem que ocorreu uma uma arrancamento do stromeriano então a gente fez a refixação como que a refixação é simples é da mesma forma que a gente faz a fixação que o pós-operatório a refixação sem nenhum problema e a única complicação que a gente teve com a Artiflex ao longo desses anos foi depósito pigmentar inclusive um caso publiquei no JRS recentemente alguns dois anos atrás que a gente teve que lavar a face posterior dessa lente devido a esses depósitos celulares de células gigantes então isso não é tão raro bom finalmente um caso único que a gente fez de DMEC após a Artizan que é um paciente contraindicado feito em outro serviço há 12 anos atrás que veio pra gente por descompensação endotelial veja um caso já há 20 anos que a gente faz Artizan finalmente tem alguns capítulos interessantes que vocês deveriam ler esse capítulo que teve alguns coautores que vocês conhecem inclusive a doutora Norma doutor Vinícius e a gente recentemente publicou o doutor Dmitri Eizar em um capítulo um livro de edição de refrativa que tem alguns capítulos de Artizan e ICL muito interessantes agradeço a atenção de vocês vamos pra discussão obrigado muito obrigado doutor Romão excelente aula agora eu vou abrir pra uma breve discussão antes da gente ir pros casos temos algumas pessoas com grande experiência na plateia entre elas eu vejo aqui também doutora Mayumi se quiser comentar doutora Mayumi por favor principalmente acho que como o pessoal comentou tem uma curva de aprendizado que às vezes é um pouco mais sensível se pudesse comentar alguma coisa nesse sentido ou alguma diferença de técnica cirúrgica seria legal doutora Mayumi a senhora está aí Agusti posso comentar alguma coisa ou volta claro doutor volta deve o senhor era o próximo da lista já que ela acho que não está ouvindo eu adoro as duas lentes e lógico que a ICL ficou fora por um período agora voltando com essa central flow talvez seja um pouco melhor no sentido de catarata porque tem trabalhos aí 2.592 olhos mostrando aí a presença de catarata subcapsular anterior em 5.2% mas se você for ver os pacientes com miopias maior que 12 e com 40 anos ou mais já vai para 28% de catarata então e a artizã por outro lado é muito raro você ter catarata tão precoce assim então eu na verdade acho que a técnica cirúrgica e a escolha do paciente ideal seria a grande vantagem de você conseguir ter realmente um resultado fantástico a gente tem mais de 30 anos usando lente fássica aqui no Brasil com resultados lógico variáveis as atrofias de íris nas lentes do Baikof alteração de pupila mas essas lentes modernas estão realmente fantásticas parabéns pelas aulas aí parabéns pela organização muito obrigado doutor Valton pelo excelente comentário como nós estamos um pouco atrasados como eu havia falado vou seguir adiante com o caso agora doutor Fábio Marujo e enquanto isso eu peço para que quem tenha perguntas mande no chat nós estamos tentando responder as perguntas conforme as apresentações ocorrem e ao final a depender do tempo nós vemos aqui como que para abrir novamente para discussão Felipe posso só falar uma palavra claro doutor Wilson com certeza por favor eu tenho também como o Valton é um prazer revê-lo novamente uma experiência muito grande com o implante dessas lentes fássicas principalmente artesan nós fizemos parte do grupo que foi multicêntrico aqui no Brasil para a liberação dessa lente e a única coisa que me chama atenção um pouquinho é a medida de câmera anterior endotelial de 2.8 no protocolo inicial era a distância mínima de 3 milímetros e até onde eu sei não foi mudado isso ainda quer dizer a legislação permite que eu coloque implante lente somente com câmeras de 3 milímetros endotelial e eu queria saber como é que fica até esse aspecto legal entre aspas porque se eu colocar num paciente com 2.8 eventualmente qualquer complicação que eu possa ter eu não vou ter um respaldo de legalidade essa é a minha curiosidade somente que eu estou vendo que todas as apresentações estão frisando 2.8 então eu gostaria só de entender o porquê 2.8 agora e não o 3.0 obrigado desculpe me alongar um pouco sem problema algum doutor Ramon doutor Daniel Elis se quiserem comentar a respeito do 2.8 do 3 milímetros do 4 milímetros da cél atras do 5 milímetros do 3 milímetros de Ripse 101 de 42 milímetros 強度 ICL lens would be allowed to be implanted from 2.8 mm and that was started in 1997 it's not new Hyperopic sorry, Hyperopic ICL is another thing, I'm talking about Myop Myop is 2.8, the approval the FDA approval, the CEA mark it's 2.8 in Myops, 3 mm in Hyperops Thank you Bom, eu acho que o senhor tem a razão que a gente tem que ficar preocupado com como foi feita a aprovação aqui no Brasil o fato na descrição exposta pelo CRM pelo parecer do CFM é citado a câmera anterior com profundidade abaixo de 3, mas não diz ACD ou AQD de qualquer forma eu acho que principalmente a gente tem respaldo da literatura mundial como nos estudos que a gente mostrou os estudos mais recentes todos utilizam critérios acima de 2.75, 2.7 e 2.8 inclusive o estudo de meta-análise que foi publicado no JCRS de consenso foi em 2010 utilizou 2.7 que foi comandado pelo Dr. José Guel que é também do grupo do Dr. Daniel Elis 2.7 então acho que a gente utiliza o 2.8 como critério básico inicial mas dependendo da metropia da quantidade de miopia que o paciente tem ou junto com o astigmatismo essas lentes vão ser mais grossas então a gente acaba tendo um critério de corte maior se você vai implantar numa lente de um paciente de menos 15 eu já quero uma câmera de 3 se eu vou implantar um paciente de 8 dioptrias eu aceito uma câmera anterior um pouco mais próxima do limite mínimo então isso acho que deve ser levado em consideração There is a an explanation of all of that because when we started implanting pacific lens in 1995 the only device for measuring the anterior chamber depth was ultrasonography and I remember when I started with ICL I measured 3 mm from the epithelium because it's the measure that the ultrasonography gets you and that's the reason why in this group of patients Rudy Nuit José Luis and all that people put 2.7 for artisan because they are used to implant artisan lens over 3.2 mm from the epithelium minus 500 microns of corneal thickness means 2.7 and that's the 2.75 number I just promet to not talk more I just want to because I think here in Brazil independent we have literature this we have acompanhated but I just I just worry about the legal aspect of this especially here in Brazil where the legislation tells me textual 3 mm endothelial so that's why I participated yes in Spain it's the same the legal the legal numbers for artisan is 3 mm from the endothelium and 2.8 for ICL and there is some doctors and some colleagues who implant ICL in 2.6 if it's minus 4 diopters of myopia with a really thin lens with open angle with almost no rise you could implant this lens this ICL in a patient with 2.6 but you are not allowed ok so let's move on Marujo por favor se puder começar o seu caso obrigado eu sou Fabio Marujo sou aqui da UNIFESP mesmo vou apresentar um caso de CL qualquer coisa se tiver alguma dúvida depois a gente vai abrir para discussão bom então o paciente era uma paciente de sexo feminino de 37 anos que ela veio para a gente procurando independência dos óculos ela tinha uma miopia bastante alta já estava usando o cliente de contato por 20 anos não tinha nenhuma história pessoal nem história familiar digna de nota e aí no exame ocular dela a gente via uma acuidade visual sem correção ou melhor desculpa uma acuidade visual com correção de óculos de 2032 para o olho direito e 2025 para o olho esquerdo com uma refração cicloplegiada de menos 14,5 com menos 3 cilindros de astigmatismo à direita em menos 9,75 com menos 1 de astigmatismo à esquerda uma biomicroscopia anterior normal uma pressão também normal uma gonioscopia que mostrava um ângulo aberto até bando de corpisciliar nos dois olhos e uma fundoscopia que tinha alterações da própria miopia mas nenhuma anormalidade além dessa então tinha um crescente miópico um pouquinho de atropia de PR mas nada além disso aqui o pentacan dessa paciente então no olho direito a gente consegue ver um astigmatismo regular aí na fronteira entre a favor da regra e o oblíquo com um pouquinho de assimetria inferior uma córnea um pouco fina mais ou menos o ponto mais fino era 493 no olho direito e no olho esquerdo aqui também um astigmatismo regular a favor da regra e agora também com uma córnea mais fina no olho esquerdo um ponto mais fino de 491 pelo pentacan então ela ficou com as hipóteses de um astigmatismo miópico composto nos dois olhos com uma metropia bastante alta né e por conta dessa miopia mais alta dessa metropia mais alta a gente escolheu por não fazer uma cirurgia cerato-refrativa né não mexer na córnea dela e preferiu um implante de lente fássica no caso naquela época a gente estava rolando um estava rolando um protocolo de CL um protocolo de estudo de CL que eu inclusive fui um dos participantes junto com a doutora Mayumi também e foi programado para ela um implante de lente tórica no olho direito e de lente esférica no olho esquerdo o olho esquerdo foi o primeiro olho que a gente foi operar e eu vou focar mais a apresentação no olho esquerdo depois vocês vão ver aí o porquê então tá ela fez os exames pré-operatórios fez uma microsopia especular que mostrava nos dois olhos por volta de 2.600 células com um IOL Master que mostrava um AL no olho esquerdo de 27.43 então um olho bem comprido e um branco a branco de 12 milímetros e aqui a gente tem o ACT anterior do olho esquerdo que mostra uma paquimetria de 490 micra então um pouco mais fina mesmo um ACD que é a medida da profundidade de câmera anterior de 3,5 milímetros então tinha bastante espaço aí para colocar uma lente fássica um diâmetro interno da câmera anterior de 11,56 milímetros e um diâmetro do subciliar interno de 12,3 milímetros lembrando sempre que o que a gente diz de ACD é medido a partir do endotélio até a cápsula anterior do cristalino eu vi algumas perguntas a respeito disso que me mandaram no WhatsApp na verdade durante a apresentação então continuando a gente colocou todos esses dados que a gente pegou nos exames pré-operatórios da paciente a gente colocou na calculadora online que é fornecida pela Star que é a fabricante da ICL e a partir desses dados imputados a gente conseguiu a recomendação da lente na época foi uma lente V4 que é um modelo um pouco mais antigo que não tem aquele furinho central que chama aquaporte uma lente de menos 15 dioptrias com um diâmetro total o maior diâmetro da lente de 12,5 milímetros a cirurgia foi sem intercorrências foi feita uma iridotomia superior na própria cirurgia depois do implante da ICL que é necessário para nesse modelo V4 que não tem o furinho central é necessário para permitir o fluxo do moracoso evitar um bloqueio e aqui a gente tem o OCT do primeiro pós-operatório da paciente então a paciente tinha um VALT que é a distância entre a parte posterior da ICL e a cápsula anterior do cristalino um VALT de 330 micra que é um VALT ok mas com um mês a gente já conseguiu ver que esse VALT aumentou muito para 1110 micra então estava muito mais alto do que a gente gostaria e mesmo após um mês ele continuou a progredir então assim quando o paciente voltou com dois meses de pós-operatório apesar de ela estar muito satisfeita com uma cuidade visual sem correção de 20-30 uma refração de plano com menos 1,25 de astigmatismo chegando a 20-20 inclusive com essa refração apesar de ela não querer usar o óculos e uma pressão intracular de 16 ela ainda apresenta a lente a ICL bem centrada a iridotomia superior a gente consegue ver que a ICL está disposta horizontalmente como é descrito na técnica cirúrgica e aqui na própria lâmpada de fenda a gente consegue ver o VALT marcando o VALT entre a ICL e o cristalino a cápsula interior do cristalino e aqui no ACT a gente consegue ver que o VALT apesar de a paciente estar super feliz e com uma boa acuidade visual ela tinha um VALT de 1240 micra que é um VALT bastante alto que aumenta aí o nosso risco de algumas complicações que nem glaucoma Seneca no ângulo etc e aí a gente ficou pensando o que fazer para essa paciente por causa desse VALT alto apesar do resultado refrativo bastante bom então a gente foi proposto fazer uma meritotomia com IAG laser ela chegou a ser feita mas não teve nenhum efeito benéfico não mudou o VALT e aí foi pensado em uma reintervenção cirúrgica e aí para pensar qual reintervenção foi fazer tinham três opções disponíveis a gente poderia explantar a lente tirar a lente e deixar a paciente com óculos ou com lente de contato tirar a ICL e colocar ou uma ICL menor pensando que teria sido um erro de sizing de determinação do tamanho da lente então colocar uma ICL menor para ficar melhor servir melhor naquele espaço sulpo a sulpo ou então de rodar a ICL em 90 graus essa possibilidade de rodar a ICL foi baseada em alguns artigos que a gente leu na época que falam que o sulco a sulco ele tem um diâmetro maior vertical do que horizontal então pensando nisso a gente poderia colocar a lente ao invés dessa posição horizontal que é a posição preconizada ao invés de colocar nessa posição que era a posição que a paciente como estava a lente da paciente rodar ela para essa posição vertical ao invés de retirá-la pensando que e aí essa forma oval aqui azul é representando o sulco a sulco pensando que essa parte vertical do sulco a sulco seria um pouco maior e portanto mais adequada para uma lente que estava um pouco maior do que deveria como foi o caso então foi isso que foi feito a gente rodou a lente a rotação foi sem intercorrência só reabriu a incisão ali colocou um pouquinho de visco elástico para facilitar a rotação ela acontece de uma forma bastante fácil não é difícil depois lava esse metil e aí no primeiro pós-operatório já após a rotação da lente a paciente mantinha-se 20 e 30 com uma refração de plano menos 1 e 25 chegando ainda aos 20 e 20 que ela tinha antes com uma pressão também controlada de 15 e no primeiro pós-operatório já tinha um VALT muito menor de 250 esse VALT ele foi aumentando com o acompanhamento dessa paciente então chegou a 530 no sétimo pós-operatório da rotação e no vigésimo pós-operatório ela apresentou um VALT de 710 micra mas esse VALT depois do vigésimo pós-operatório ele se manteve estável ele não continuou aumentando então foi possível manter a lente dessa forma e a paciente continuou seguindo lógico e aqui é uma das últimas visitas da paciente com dois anos já de follow-up que ela está muito satisfeita com uma acuidade visual sem correção aí de 20 e 30 com uma correção de plano com menos 1 ela chega a 20 e 20 com um pouquinho de dificuldade 20 e 20 parcial na verdade mas ela nem usa o óculos não quer usar esse óculos e com uma pio de 13 então controlada bastante satisfeita aqui a gente tem uma foto do olho da paciente agora então duas iridotomias a iridotomia cirúrgica e a iridotomia feita com IAG e aqui acho que dá pra ver um pouquinho melhor o vault da paciente também ok ainda dentro de um padrão mais aceitável e aqui a gente consegue ver na retroiluminação um pouquinho melhor as iridotomias e também a posição da lente bem centradinha só que agora é disposta de forma vertical e depois de dois anos aqui o vault 760 bastante dentro dos padrões que a gente gostaria aqui com um pouco mais de zoom obrigado se vocês quiserem abrir pra discussão agora ou apresentar outro caso não sei o que você prefere Marujo muito obrigado desculpa eu esqueci de te apresentar ali quando a gente começou Marujo é de casa a gente estava falando chá estava passando batido mas ex-fellow aqui da escola preceptor dos ambulatórios na segunda-feira participou do estudo com o ICED junto com a doutora Mayumi e em breve estará colaborando conosco diretamente dos Estados Unidos se tudo der certo se tudo der certo so so Dr. Daniel se o like to make a brief coment I would gently ask and also Dr. Mayumi I think she back here if she is also please feel free to comment as you wish well the first comment is just to congratulate because it is a of really nice case there is two or things to comment probably you did but you do not not first one is remember that the old model of the ICL was packaged in sodium saline and that's the reason of the numbers it was 120, 125, 130 and now it's 12.6, 13.2 because it's with a balanced sal solution. That means the first valve in the first 22 hours always was smaller than the one at one week or one month second one is the rotation is fantastic works in 90-95% of cases but if you have ultrasound biometry I recommend just check that in your specific case the diameter, the vertical diameter on the circus is larger than the horizontal one and also check that there is no ciliary body cyst or things, anatomical changes in this specific eye because it's the second surgery and the second surgery usually must be safer than the first one because if not the patient will complain you there's one, if that case was perfect because you have two iridectomies but if you have only one iridotomy at 12 you could rotate 60-50 degrees but do not put the lens completely vertical if you do not perform a second iridectomy if not you will perform a pupillary block and finally congratulate you again because it's a really really nice really nice case and very well managed uma coisa só que eu esqueci de eu não coloquei a gente fez um uma um UBM né uma Ultrasign Biomastroscope pra ver exatamente isso e tava tava normal eu não coloquei porque eu achei só a UBM depois da rotação eu não achei as fotos da UBM antes da rotação pra pra colocar na apresentação ok alô é dá pra escutar claro pessoal bom dia tudo bem ó então eu falei que tá Gutt que ele me pegou de última hora tô fazendo tava aqui de pijama fazendo cerâmica minha aposentadoria prefiando a cabeça nem passar maquiagem vai assim mesmo alguns comentários né com relação a catarata já falando na aula do Ramon olha teve uma meta-análise publicada por Parker em 2016 e ele fez alguns implantamentos com alguns critérios enfim especificamente o que ele estudou da incidência de catarata foram 122 artigos desses artigos tá teve uma variação muito grande de incidência de catarata porque o follow-up mudou também e os modelos incluídos né nos vários estudos eram diferentes então os modelos mais antigos adequados e o quadro B eles tem uma incidência maior a média foi 5.9 em 7 anos de follow-up desses estudos tá a incidência varia no dia 1.7 tem estudos que mostrou até 16% o curioso é que quando associava miopias mais altas tá essa incidência de catarata aumentava o que corrobora um pouquinho o que o Ramon foi o Ramon também que comentou que as lentes que tem uma espessura mais grossa na periferia obviamente lentes negativas tem a espessura mais grossa conforme aumenta o seu poder de óptico né ela tem a questão do touch periférico tá então assim o valte central pode estar bem mas pode ter um touch periférico isso que pode aumentar assim a explicação do porquê que esses casos tem mais catarata quando associado então pacientes que tinham uma miopia mais elevada só que aí como o doutor Daniel Elias comentou quando a gente pega só estudos envolvendo o V4C que é o que tem um buraquinho central tá a incidência de catarata cai lá embaixo os próprios estudos do Shimizu do Japão que foi quem pensou na V4C ele mostra a incidência zero só que o próprio Parker em uma outra publicação viu que era mais ou menos de meio por cento entretanto não tinha implicação clínica ou seja os pacientes não tinham baixa de cuidado de visual mesmo que tivessem alguma opacidade reportada ou na lâmpada de fenda enfim na classificação de catarata isso aí é bem interessante porque na verdade corrobora com a teoria de que o buraquinho central ele atua no metabolismo do cristalino então o fluxo do acoso sobre a superfície do cristalino ele se mantém de uma forma até fisiológica que foi um outro estudo que uma turma inclusive foi uma turma da Espanha doutora Elias que era o nome do colega esqueci agora Alfonso Alfonso fez um estudo que ele viu por modelo computacional o fluxo do acoso e que corrobora do porquê esses pacientes que tem AV4C diminuem uma incidência menor de catarata então é bastante interessante e aí só voltando um último aspecto só que eu queria falar sobre a questão da miometria então assim a calculadora ela leva em consideração white-white só que esse white-white ele não fala se é melhor o do Pentacan do Orbiscan ou Caliper ou do um biômetro ótimo que tem aí a medida de white-white esse que é o que a fabricante manda a gente usar entretanto outros estudos usam outras médicas Ramon também comentou e ele até mostrou a referência que é de Nakamura Nakamura publicou dois estudos em 2008 em 2008 em 2008 não é em 2008 enfim dois estudos dois anos seguidos né e aí ele usa a medida de OCT de câmara anterior dos clerospor com os clerospor que é uma coisa muito mais visível e não é tão subjetivo como o white-white porque o limbo de cada paciente ele pode ser mais espesso mais fino e é muito subjetivo a gente ir lá com uma reguinha né e aí medindo com OCT de câmara anterior teria alguma coisa um pouco mais precisa então pra vocês lembrarem a referência é Nakamura o estudo do Japão basicamente é isso bem rapidinho meus inputs aqui sobre os comentários aí da ICL muito obrigado viu doutor Aline obrigado mesmo por participar desculpa pegar a lei desprevenida Bom, virtude do tempo pessoal eu vou passar para o próximo caso para o doutor Ricardo Nozé primeiramente agradeço a participação Rick também fez aqui The Oc com a gente na escola e depois fez fellows fora com Anu Tufts e Maz Einir bom Rick se puder compartilhar sua tela pra gente apresentar nosso último caso Beleza tudo bem Taguchi obrigado pelo convite queria cumprimentar primeiramente todos os participantes meus professores e amigos que a gente tá todo mundo meio à distância sintam-se abraçados então queria dividir com vocês um caso que na verdade é uma complicação relativamente frequente que pode acontecer tá então basicamente é uma paciente que foi encaminhada pra gente de outro serviço tá uma paciente de 39 anos sexo feminino que veio com uma queixa de trauma ocular contuso no olho direito com a mão do filho um dia atrás né e ela relatava uma coisa muito interessante que é quando ela deitava a visão dela melhorava né então não tem nenhum problema de saúde que vale a pena a gente lembrar aqui a única coisa ela tem de histórico uma alta miopia em ambos os olhos e um implante de lente de câmera anterior seis anos atrás em ambos os olhos tá então eu vou ser rápido no caso eu acho que é legal a gente mostrar mais como a gente manejou o caso mas ela sentada tinha uma acuidade visual de contadentes no olho direito a bimicroscopia molho calmo córnea transparente câmera ampla tinha uma lente de fixação iriana deslocada inferiormente né ele estava trófica o paciente era fácil com a cristalina transparente vou discutir com vocês a foto e mostrar mais pra frente tá o outro olho também tinha uma artisã perdão uma arte flex posicionada fundoscopia em ambos os olhos normal né pressão intracular também normal e a contagem endotelial um pouco diminuída no olho esquerdo mas a gente vai discutir nessa apresentação basicamente o olho direito tá profundidade de câmera anterior ela trouxe alguns exames do lugar que ela tinha realizado a cirurgia e tinha essa profundidade de câmera anterior então a gente só viu essa paciente basicamente no ato cirúrgico então vocês conseguem ver na biomicroscopia a lente arteflex que nesse olho tinha sofrido trauma essa lente estava deslocada inferiormente nessa foto dava pra ver que ela tava pegando a borda pupilar embaixo ainda não tinha edema de córnea por causa de o tempo de o curso é curto né da história e a ideia aqui era discutir e mostrar pra vocês uma coisa que a gente pode discutir mais pra frente né que é o tamanho e como a gente pegou como é a pega da íris nessas lentes tá então aqui ficou de diagnóstico basicamente essa lente de câmera anterior deslocada né de fixação iriana deslocada e aí o tratamento proposto pra essa paciente foi sim o reposicionamento e uma coisa que vale lembrar se você vou voltar aqui pra vocês verem essa paciente não tinha iridotomia tá então a gente pra nossa tranquilidade no pós-operatório é importante fazer uma iridotomia então eu já vou passar mais pra frente pra vocês verem tá bom então eu acho que o o o grande x da questão nesse nesse caso é o manejo dessa complicação que pode acontecer em casos de trauma e outra coisa que é importante a gente saber que é recomendado fazer a iridotomia nesse caso né então eu já vou partir pro vídeo tá então já no intra-operatório eu aprendi bastante com meu pai na verdade ele que tá realizando essa cirurgia mas a gente faz basicamente igual assim como o Ramon aprendeu bastante coisa com o doutor Emira a gente tem um pouco de sorte de aprender com bons cirurgiões né então importante pra vocês saberem a gente faz essa nessa incisão principal superior no suco prévio nas incisões acessórias a gente gosta de fazê-las oblíquas e perto do local de ligação da da íris com a lente tá então claro né a gente tem que encher de viscoelástico no caso a gente usou metilcelulose e aí sim a gente consegue ver que facilmente a gente pega essa lente com a com essa pinça específica são duas né uma pra lado direito outra pra lado esquerdo e aí sim com essa com o ganchinho a gente já consegue trazer a íris pra cima e acho que uma coisa importante aqui como eu mostrei pra vocês a pega ela tava relativamente pequena nesse lado então ele optou por exatamente aumentar a pega da íris na lente tá então esse é o final do caso como o Ramon falou é muito importante fazer a limpeza desse visco elástico né pra evitar bloqueio pupilar no pós-operatório e esse é o final da cirurgia claro aqui a incisão não precisou fazer uma incisão grande então fez uma incisão um pouco menor principal e aí finalizou só com a hidratação tá e aí essa paciente já volta no sétimo pós-operatório né aqui no caso a gente fez uma hidotomia inferior mas aí vocês conseguem ver uma coisa que é bem legal que a gente aumentou a pega exatamente pra às vezes o mínimo trauma não fazer ela deslocar né então com a pega um pouco maior qualquer pequeno trauma pode não ocorrer nada né então às vezes a pancadinha ali com a mão do filho com essa pega pequena facilmente soltou a lente né claro só pra mostrar pra vocês que esses casos podem ser bem mais dramáticos né por exemplo esse foi um trauma bem maior esse é outro paciente que vocês conseguem ver até que teve remoção do tecido aí né mas isso claro com uma uma pancada bem mais importante né e só pra completar eu acho que a gente sabe que as lentes fásticas elas são uma opção excelente como já foi falado pra correção dos erros refrativos né avaliação pré-operatória é super importante como já foi mencionado discutido até pelo doutor Wilson então saber a profundidade de câmera anterior é super importante pra uma tranquilidade maior do cirurgião tanto no intra quanto no pós-operatório eu acho que é importante também em alguns casos uma sedação tá com boa qualidade porque os pacientes costumam se mexer bastante é claro em alguns casos é bom correr um manitol que os pacientes às vezes fazem força pode ter um pouquinho de aumento de pressão posterior e aí aqui eu mostro essa foto uma artesã também com apega um pouquinho menor às vezes com apega um pouco menor pode ter algumas alguns machucados pontuais na íris claro a experiência do cirurgião é importante exatamente pra evitar de ter alguns tipos de complicação e claro o follow-up é super importante esses pacientes não podem ficar desassistidos eles costumam desaparecer porque a visão fica muito boa e eles acham que tá tudo super bem mas é importante sempre acompanhar com microscopia especular e outros exames e claro o exame oftalmológico completo e numa vigência de uma complicação a gente tem que saber reconhecer essa complicação e tratar assim como o Marujo fez no caso dele de ICL o tratamento nesse caso tem que ser rápido tá então fica aí o caso eu queria agradecer a todos pela presença e dar parabéns aí pro Taguchi que organizou super bem essa 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 sessão tá obrigado e um abraço a todos muito obrigado parabéns na verdade aos palestrantes aí pelas excelentes apresentações eu gostaria de já de ir encaminhando aqui pro final da reunião so I'd like to ask for comments a brief comment from Dr. Ramon about the case and also to elaborate the final comments about this session and there was one question that was left unanswered in the chat that was from Dr. Laser if do you use I think for both fake equivalences manitol per routine for implantation of these lenses so Dr. Ramon if you could comment on the case and this question legal o caso excelente Ricardo também a gente aprendeu bastante com os coroas com os mestres e uma das primeiras coisas que meu pai me ensinou foi o tamanho do preguiamento realmente você falou tudo ali você tem que ter um preguiamento adequado senão essas lentes ficam instáveis às vezes podem causar oveíte podem inflamar as lentes de fixação aeriana então precisa ter um enclavamento de quantidade adequada de tecido é o fundamental para a lente não deslocar com trauma como você falou então estou total de acordo contigo eu não uso manitol nesses pacientes a não ser que tenha algum outro fator de risco específico mas nos casos de rotina não e a gente usa bloqueio pele bubar devido ao tamanho da incisão e mesmo nas art flex às vezes o paciente sente a pressão quando você está trabalhando na câmara anterior às vezes a gente usa vacuum fix então há uma flutuação às vezes da câmara anterior então a gente prefere fazer bloqueio e sedação e aí o paciente não vai apertar o olho não vai incomodar durante a cirurgia finalmente agradecer todos já me despedindo pela excelente sessão eu acho que a gente tem duas lentes excelentes em mãos agora aqui no Brasil e tudo depende de seleção criteriosa do paciente e de técnica cirúrgica adequada aí a gente vai conseguir ter pacientes felizes e resultados bons a longo prazo com certeza maravilha Ramon a gente só um comentário a gente não usa o vacuum fix eu acho fantástico também mas com esse jeito que a gente usa a gente consegue também colocar as dentes artesã retro-irianas então a gente com essa técnica one technique fits all então eu acho que artesã é uma lente artesã artiflex as duas são lentes incríveis e nos casos de afacia elas são fenomenais de fixação iriana elas são excelentes também só um último comentário e também já me despedindo e agradecendo a todos aí se resíduo escoelastic remains em o anterior chamber ou algo assim só para ser certeza mas nunca usamos mannitol em pacientes se precisar se precisar se precisar de mannitol para fazer marx surgery provavelmente não é um que lidar com interior fachy glens o seu vida perfeito any final remarks Dr. Daniel a really nice session eu agree com Dr. Gane both lenses are very good ones if not they will not remain in the market for more than 30 years or 50 years that's not me or Ramon or another it's it's the market who put things in place if both lenses are in the market and every year we implant more fachy lenses in low myopias or in low hyper opias is because the lens works of course it's an intraocular surgery you need to measure properly you need to not do wide to wide in case of ICL you need to do a visante check the surcus to surcus choose the appropriate length but doing the proper things both of that lenses works very well and it's a nice tool for our patients dr daniel and also everyone i apologize for being late but i'd like to thank you all for your kind participation and this session was excellent congratulations parabéns a todos os palestrantes muito obrigado a plateia e também aos palestrantes por nos assistirem até agora pelos comentários nossa plateia muitas vezes é repleta de pessoas aqui que poderiam muito bem estar apresentando também praticamente um rodízio aqui a gente fica muito feliz quando tem esse tipo de interação pessoal muito obrigado vou encerrar por aqui esta reunião fiquem ligados durante a semana assim que tiver disponível nós mandamos o programa da semana que vem e novamente obrigado muito obrigado pessoal bom dia boa tarde e bom final de semana